Olá, bom dia a todos. Estamos aqui nessa TPC da área de Ciências Humanas e Tapicino Médio, do Currículo Paulista. Nós estamos aqui no estúdio do Centro de Mídias e vamos chamar agora as nossas gestoras, Adriana, para iniciar esta conversa que eu espero seja muito frutífera para todos nós neste momento. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês hoje nessa TPC para falarmos um pouquinho sobre o novo ensino médio. Essa é a primeira de muitas conversas que nós queremos ter com vocês ao longo de, no final agora de 2020 e ao longo de 2021. Sou Adriana, sou professora da rede, estou trabalhando atualmente aqui no DCGEP, junto com uma equipe coordenando o Currículo Paulista. Estou hoje aqui com Helena, que faz parte dessa equipe do Currículo da etapa do Ensino Médio. Você quer se apresentar, Helena? Oi. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme poder estar com vocês nessa manhã de trabalho, onde a gente vai conversar sobre o novo ensino médio. Ok, vamos dar início então à nossa TPC de hoje. Hoje estamos com os professores dessa área e trazemos aqui então, por favor, vocês transmitem os slides? Os objetivos do nosso encontro de hoje, né? Apresentar a estrutura da arquitetura do novo ensino médio e iniciarmos a formação pedagógica desse currículo. Hoje falaremos um pouquinho sobre as premissas e princípios que ancoram as ações da escola, né? E como desenvolver o trabalho por área do conhecimento. Hoje estamos então com os professores da área de ciências humanas, amanhã falaremos com os professores da área de linguagens e na quinta-feira com o pessoal de ciências da natureza e matemática. Nós dividimos nosso tempo em dois momentos. No primeiro falaremos sobre a arquitetura e os princípios do currículo. Finalizaremos respondendo algumas perguntas que surgirão no chat. Sabemos que a gente não tem condições de responder todas, né? Mas depois a gente encaminha todas as respostas. E depois nós vamos ter o segundo momento onde entra toda a equipe de redatores de ciências humanas que redigiu o currículo paulista para falar um pouquinho com vocês sobre essa área. Como eu falei, é o nosso primeiro encontro, tá? Teremos outros encontros com vocês. Então, hoje é o nosso pontapé inicial para falarmos sobre o currículo paulista da etapa do ensino médio. Antes de iniciarmos então a nossa conversa sobre o currículo, devemos lembrar que tanto os professores quanto os estudantes anseiam por mudanças, né? Nessa etapa de ensino. Entendemos que está na hora de mudarmos o ensino médio, de forma que fique mais atrativo para os estudantes, para que haja menos abandono e reprovação. E que eles consigam finalizar a etapa da educação básica na idade certa, né? Só lembrando, no nosso estado, nós já tínhamos um currículo vigente desde 2008, né? Um documento curricular. E esse ano então, desde o ano passado, iniciamos a adequação desse currículo de acordo com a realidade e os anseios dos estudantes do século XXI. Após algumas escutas que fizemos com a rede, iniciamos então a construção do currículo dessa etapa em 2019. Lembrando que o currículo das etapas da educação infantil e ensino fundamental já foi homologado em agosto de 2019. E nesse ano então, tivemos a homologação do currículo da etapa do ensino médio. Você passa um slide, por favor? Isso. Aqui a gente traz dois links, onde vocês terão acesso aos documentos, tá? Então, nesse primeiro link, nessa página, estão disponíveis os dois volumes. O volume 1, que é o currículo da etapa da educação infantil e ensino fundamental. E na mesma página também, o volume 2, que é o currículo da etapa do ensino médio, currículo paulista. Lembrando que esse currículo é um currículo de sistema, tá? E no link seguinte, que está aparecendo aí na tela para vocês, vocês vão encontrar todos os materiais disponíveis até o momento para o ensino médio. Vale a pena vocês navegarem nesse site e darem uma olhadinha. Aqui, todo o material disponível encontra-se nesse site da EFAP. Passo o slide, por favor? Helena, acho que você tem que desligar seu microfone, que é você que está aparecendo na tela. A gente está com uma equipe presencial, uma equipe à distância, só para vocês entenderem aqui o esquema de hoje. Então, vamos lá. O slide dos marcos legais, por favor. Então, o currículo paulista foi construído com embasamento legal. Trazemos aqui a legislação que nos orientou para a construção desse documento, né? Da etapa do ensino médio. A LDB, 9394, a 13415, que altera alguns artigos da LDB. A portaria 649, de 2018, que institui o programa de apoio ao novo ensino médio. A própria BMCC, né? Que foi homologada em 14 de dezembro de 2018. A portaria 1432, que estabelece referenciais curriculares para elaboração dos itinerários frutivos. Resolução 3, que traz as normas criadas pelo Conselho Nacional de Educação, que atualiza a DCNEM, as DCNEMs. O Plano Nacional de Educação, que determina as diretrizes, metas e estratégias para as políticas educacionais para a próxima década. Todos esses materiais vocês encontram nesse link que também está disponibilizado a seguir. Lembrando que esses PPTs serão disponibilizados para vocês, então não precisam ficar anotando nada. A gente encaminha posteriormente, ok? Passo o slide, por favor. Então, como estamos concretizando essas ações no estado de São Paulo, né? Trouxe um pouquinho do histórico aí para vocês. Em 2019, foi homologado o currículo das etapas da educação infantil e ensino fundamental. Com a criação do E9 Educação, iniciamos as formações para os professores com interesse em ministrar as aulas dos componentes Projetos de Vida, Eletivas e Tecnologia e Inovação. E também fizemos escutas à rede sobre o currículo paulista da etapa do ensino médio. Em 2020, implementamos, então, toda a rede, o currículo EIF. Foi incluído na grade curricular os componentes do Inova, do sexto ano do Fundo Fundamental à Terceira Série do Médio. E disponibilizamos também a primeira versão do currículo paulista para consulta pública. Após seu término, fizemos os ajustes conforme as 397 mil contribuições que tivemos, de mais de 98 mil participantes. E assim, encaminhamos o documento para o Conselho Estadual, para aprovação e após a homologação, que aconteceu em agosto desse ano. E a partir do ano que vem, 2021 a 2023, iniciaremos a implementação progressiva do currículo paulista do ensino médio. Ou seja, 2021 iniciaremos somente com a primeira série. Em 2022, teremos a segunda série do ensino médio. E em 2023, a terceira série do ensino médio, à luz do currículo paulista. Próximo slide, por favor. Além da consulta pública em 2029, só para vocês terem ideia, nós realizamos mais de 1.600 seminários junto aos diretores de ensino, com a participação de mais de 140 mil estudantes e 18 mil professores. Esses seminários e a consulta pública foram parte fundamental no processo de construção do documento curricular. Passa para mim, por favor. Então, vamos falar agora da estrutura do novo currículo no estado de São Paulo. A legislação traz em seu escopo a necessidade das redes de ensino ampliarem sua carga horária para 3.000 horas, nessa etapa de ensino. Só que nós, aqui do estado de São Paulo, nós já tínhamos 3.000 horas. Agora, com o acréscimo dos três novos componentes do ensino médio, nós passamos a ter 3.150 horas na etapa, na etapa não, né, em todo o currículo, na etapa do ensino fundamental e ensino médio. Isso aí está nesse slide, O desenho que nós teremos aí da estrutura do novo ensino médio. Então, a formação geral básica, a partir de 2021, teremos essa divisão que vocês estão vendo aí. 1.800 horas para a formação geral básica. Lembrando que a legislação traz, como carga máxima, 1.800. Então, nós estamos cumprindo a legislação. E 1.350 horas para os itinerários formativos, cuja legislação traz, em seu escopo, que a carga mínima tem que ser de 1.200. Então, nós estamos com uma carga maior que a indicada nas legislações. Posso ir para o próximo slide, por favor? Então, a formação geral básica, ela é organizada pelas quatro áreas do conhecimento e todos os componentes que a compõem, ou seja, na área de linguagens, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Na área de matemática, o componente de matemática. Na área de ciências humanas, os componentes de história, geografia, filosofia e sociologia. E na área de ciências da natureza, os componentes de física, química e biologia. Próximo slide, por favor. Os itinerários formativos, além de compor as quatro horas com todos os componentes que as compõem, também temos o que chamamos de quinto itinerário, que é a formação técnica e profissional. Os nossos estudantes, então, poderão optar ou pelas quatro áreas do conhecimento ou ainda pelo técnico, formação técnica e profissional, para cursar seu itinerário formativo. Na verdade, nós já temos em algumas escolas piloto o programa do NovoTec. Então, algumas escolas já conhecem esse movimento do quinto itinerário. Passa o slide para mim, por favor. Ando agora dos itinerários formativos. Mais um slide. Isso, obrigada. Trago aqui quatro perguntas para reflexão sobre os itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? O que são os quatro eixos estruturantes? Qual a importância do aprofundamento curricular? Como os itinerários são implementados nas escolas estaduais? Próximo slide. Você sabe o que são os itinerários formativos? Está ainda meio nebuloso para toda a rede. Então, nós vamos iniciar ainda a nossa fala dos itinerários. Nós teremos outros encontros para isso. Mas nós trouxemos aqui parte de um vídeo curto da Kátia Stokesmoly, que fala um pouquinho sobre a finalidade dos itinerários formativos por área, o sentido do aprofundamento e a relação entre a formação geral básica e os itinerários formativos. O que nós queremos é que ao final do ensino médio os estudantes tenham muitas capacidades desenvolvidas. Uma delas é de realizar pesquisas científicas, de criar obras, de criar soluções e inovações. Então, alguém outro dia me perguntava na web passada, o itinerário formativo precisa estar ligado necessariamente à carreira universitária? Eu disse, não, ele pode, mas não é obrigatório. No entanto, se eu desenvolvo a capacidade de realizar pesquisas, de criar coisas, de resolver problemas, de ser inovador, eu estou preparado para qualquer prova da vida. Seja ela que eu resolvi fazer uma coisa que não é seguir carreira universitária, não vou fazer a universidade, seja ela que eu vou fazer a universidade. A gente quer que todo mundo sonhe em fazer a universidade, mas pode ser que durante um tempo eu prefira empreender alguma coisa pessoal e vou deixar a universidade um pouco mais para adiante. Mas todo mundo vai precisar realizar pesquisa, nem é que seja uma pesquisa de mercado, para poder entender como é que seria a receptividade para uma nova ONG que eu quero abrir, para um projeto social que eu quero fazer, para um negócio lucrativo que eu quero desenvolver. A outra coisa é intervir positivamente na realidade. A gente costuma dizer que o jovem está muito distanciado da realidade, ou então ele tem uma visão parcial da realidade. Bom, então nós queremos transformar essa visão, porque nós queremos que esse jovem seja um adulto capaz de intervir positivamente nessa realidade. A mesma coisa é que nós queremos que ele empreenda iniciativas, mas aqui, gente, olha que legal. Empreender, empreendedorismo, na reforma do ensino médio, na base, e nos referenciais dos itinerários formativos, não quer dizer só algo que seja um negócio produtivo. pode ser um projeto social, pode ser, eu quero, eu tenho falado isso, né? E vou repetir, eu quero seguir uma carreira numa universidade X, eu quero ser médica, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero, enfim, ser jornalista. Eu vou precisar pensar como é que eu empreendo a minha jornada para executar esse projeto de vida. Então, o empreendedorismo, ele diz respeito, tanto a empreender iniciativas pessoais, de decisão de futuro, futuro que pode ser acadêmico, futuro que pode ser produtivo, como desenvolver uma startup, por exemplo, e futuro que pode ser um futuro cidadão. sempre em diálogo com as competências gerais indicadas pela BNCC, com a finalidade de fazer com que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes sejam garantidos. Algumas pessoas perguntaram assim, na outra web, ficou lá a pergunta, né? Puxa, mas será que os itinerários diferentes não podem acentuar desigualdade? Vamos lá, temos mecanismos, bons mecanismos, né? Para assegurar essa possibilidade. Primeiro, a formação geral básica. Tem um cor que todo mundo vai ter. Se os itinerários depois forem super organizados, com começo, meio e fim, com objetivos, com clareza do que eles querem ser, com os eixos estruturantes, ligados com aprofundamento do que eles já aprenderam lá e que agora podem aprender mais, não vamos ter a ideia da desigualdade. Essa desigualdade já é muito acentuada. Ela tende a ser minimizada e ainda com a possibilidade de esses itinerários formativos fazerem sentido para quem está neles, né? Para quem decidiu acompanhá-los. Por favor, Pri. Bom, então, o que a gente quer dizer com aprofundamento? Olha, vamos pensar uma coisa. Tem, todo mundo tem que aprender o que está na Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Eu posso fazer mais do que está lá, mas não posso fazer menos. Então, nenhuma habilidade da base pode ficar de fora do currículo. é lei, está na resolução. Aquilo que está na base é direito de aprendizagem que precisa ser garantido para todos. Eu posso escolher a ordem em que a habilidade vai ser desenvolvida, eu posso acrescentar algumas habilidades, se couber, porque tem muitas, eu posso desmembrar a habilidade em dois anos diferentes, mas não posso deixar nenhuma habilidade fora. Lá está a garantia de que tem um direito que, independentemente da escola, todo mundo tem que ter. Então, esse cuidado na elaboração do currículo, eu tenho que ter. Checklist, não preciso copiar as habilidades, mas eu tenho que garantir que alguma tradução de habilidade por habilidade esteja no currículo. Mas tem uma coisa que é o aprofundamento, que é a hora que eu vou fazer a escolha, que é assim, bom, todo mundo aprendeu a mesma física que estava lá, mas agora eu vou oferecer um itinerário de ciências da natureza em que eu posso ir além. Mas eu posso ir além porque eu quis ir além, e não porque eu sou obrigado a ir além. Vai ter alguém que quer ir além em ciências da natureza, vai ter alguém que quer ir além numa eletiva de filosofia, vai ter alguém que queira ir além estudando políticas. O aprofundamento é para expandir aquilo que foi feito na formação geral básica, de acordo com os interesses dos estudantes. Então, nos itinerários formativos da área de conhecimento, essa ampliação, ela ocorre sim com as competências gerais, sim com as competências específicas, porque eu posso olhar as competências específicas das áreas para ampliar, olhar além do que elas trazem, mas também com as temáticas contemporâneas, em sintonia com esse contexto e esses interesses dos estudantes. Por isso, lá no planejamento, no plano de ação e lá na arquitetura, vocês estão ouvindo tanto falar em escuta dos estudantes, escuta das escolas. Por quê? Porque nós vamos fazendo isso junto com esse contexto. E eu posso, o que eu estou dizendo, vai aprofundar naquilo que você, pelo que você se interessa, eu posso explorar melhor os potenciais e as vocações, eu posso permitir que esse jovem conclua o ensino médio com algum diferencial na sua formação. Hoje, a gente conclui todo mundo mais ou menos igual. Eles vão ser diferenciados em áreas diferentes. Tem um conhecimento comum, mas vai ter uma diferenciação que vai fazer sentido na carreira dele, para o projeto de vida dele, para aquilo que ele quer empreender em uma área do conhecimento, no itinerário híbrido, no EPT. Então, esse histórico escolar, ele vai ter uma personalização, ele tem uma parte que é comum e uma parte que é muito específica, ligada à trajetória, a essa trajetória que foi feita entre a formação geral básica e os itinerários formativos, escolhido em consonância com o projeto de vida dos estudantes. Pode passar, Pri, já estou aí na fase final. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai olhar um pouco mais a integração com os eixos estruturantes, entre a formação geral básica e os eixos estruturantes. Então, Priscila, vi que você mexeu aí. Isso. Quando eu penso na relação entre os itinerários e a formação geral básica, existem quatro pontos de relação muito fortes. Os relatos que vocês ouvirão terão relação com esses pontos. Primeiro, competências gerais e eixos estruturantes. Depois, competências específicas, unidades temáticas, habilidades e a relação interárias também. E, finalmente, temas contemporâneos e transversais. Os itinerários integrados podem navegar por várias dessas coisas. Então, eu separei só para a gente entender muito bem como é que essas coisas... Onde é que estão os pontos de conexão com a formação geral básica e como é que o aprofundamento se dá. Mas eles não estão estanques, está bem, pessoal? Eles podem... Na verdade, um itinerário bem organizado, ele pode trazer todos esses aspectos concomitantemente. Voltando, então, aqui com vocês. Esse, como eu falei, foi só um recorte de um vídeo de uma hora e tanto da Cátia. Vale a pena vocês escutarem ele na íntegra, posteriormente. O link vai ficar disponível para vocês, para vocês terem esse acesso, tá? Então, esse foi a nossa primeira conversa sobre os itinerários formativos. Teremos outras formações, tanto mais robustas, quanto também nas ATPCs, para discutirmos mais a fundo os itinerários formativos. O nosso foco hoje é a formação geral básica. Por quê? Porque nós iniciaremos a primeira série em 2021 com a carga horária da formação geral básica, tá? Então, nós vamos ter aí ao longo de 2021 todo para discutirmos melhor sobre os itinerários formativos. Então, tá. Depois dessa fala da Cátia, né? Como nós vamos começar a implementar tudo isso na escola, né? Como vai chegar isso até vocês, professores, né? Como nós vamos desenvolver isso em cada unidade escolar? Vocês passam para mim, por favor, o slide 19. Não, é o 19, por favor. Mas, acho que é o próximo. Acho que é o próximo. Isso. Ok, obrigada. Então, qual a ação que teremos, né? Em 2021 para implementarmos o aprofundamento curricular em 2022, tá? Nós vamos fazer orientações tanto para os estudantes da primeira série do Fundamental para que eles façam uma boa escolha de itinerário que eles gostariam de cursar de acordo com o seu projeto de vida. Também falaremos com os professores, todos, de todas as áreas e especificamente também do professor que ministra as aulas do projeto de vida visto que eles vão ser a ponte, eles vão conseguir orientar melhor esses estudantes para a escolha, tá? Então, nesse slide, nós trazemos aí, né? Os itinerários formativos que a gente traz no currículo paulista. Então, nós teremos quatro áreas do conhecimento, como nós já falamos anteriormente, mais a formação técnica e profissional. Além desses cinco itinerários, nós vamos ter mais seis itinerários, que nós chamamos de itinerários integrados, entre duas áreas do conhecimento. Então, área de linguagens e matemática, área de linguagens e ciências humanas, de linguagens e ciências da natureza e assim vai. São mais seis itinerários integrados entre duas áreas do conhecimento. Então, nós temos aí, no total, onze itinerários de opção para que nossos estudantes escolham de acordo com o seu projeto de vida. Passo o slide, por favor. Isso. E onde entra o Inova, né? O Inova, ele compõe a carga horária dos itinerários formativos, tá? Então, além, na carga horária, além do aprofundamento curricular, que são os itinerários formativos por área, ou o EPT, nós temos também, nessa carga horária, os três componentes do Inova. Eles é que compõem a carga horária total dos itinerários formativos. Passa para mim, por favor. Isso. Então, esse é o desenho da carga horária dos itinerários formativos. Nós temos 1.350 horas, no período de três anos, sendo 900 horas dedicadas ao aprofundamento curricular, por área, ou os integrados, ou mesmo o EPT, e 450 horas dos componentes do Inova. Por favor. Isso. A implementação. Tá? Então, aqui, nesse slide, a gente reforça aquilo que eu já falei, trago aí um cronograma, lembrando que nós vamos fazer a implementação do Currículo Paulista de forma gradual. Então, em 2021, iniciaremos com a primeira série, o fundamental. Em 2022, teremos a segunda série, com o Currículo Paulista. E, em 2023, a terceira série. E, para dar suporte a toda a rede, a Seduc irá fornecer para vocês materiais para os professores, com toda a orientação necessária, materiais de apoio aos estudantes, além da formação continuada, que estamos iniciando agora. E essa formação se dará ao longo de 2021. Terminamos, então, a parte da estrutura do Currículo Paulista. Eu passo agora a palavra à Helena, que vai falar um pouquinho sobre os princípios e as premissas do Currículo Paulista. Muito bem, Adriana. Então, a gente, continuando essa nossa conversa, sobre como vai ser esse ensino médio agora, que começa em 2021, para todas as primeiras séries, lembrando, como bem disse a Adriana, e como daqui a pouco a equipe de Ciências Humanas vai estar conversando com vocês, que o ano que vem a gente vai estar trabalhando só com a formação geral básica. E essa formação geral básica, qual é o diferencial? O que vem de novo aí? Vem que vai ser o trabalho por área de conhecimento. Então, a primeira série, que começa o ano que vem, vai trabalhar basicamente, a novidade é essa, o trabalho será por área de conhecimento. Então, vocês vão conversar daqui a pouquinho com a equipe curricular que está desenvolvendo, que desenvolveu o currículo, que está construindo o material. A gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto. Mas como isso vai rodar na escola? Como vai acontecer? É importante que a gente, que nós somos professores, que se entendam que existem alguns princípios que precisam girar, que precisam acontecer ali no chão da escola, para que tudo que está posto lá, a introdução do nosso currículo paulista, de fato aconteça. Porque não adianta ficar só lá no papel, bonitinho, guardadinho, se não acontecer. Mas aí você deve estar perguntando, professora, mas como eu vou fazer isso acontecer lá na minha sala de aula? Nós vamos, como a Adriana disse, ter algumas formações, a gente vai trabalhar bastante, até que todos esses pontos fiquem bem esclarecidos e todos tenham segurança para desenvolver o seu trabalho. Ok? Então, a gente vai agora conversar, se pode passar um slide, por favor, sobre quais são esses princípios que estão postos no currículo paulista. Então, assim, pode passar o próximo, por favor? Vamos já passar mais um. Isso. As dez competências do currículo paulista, ele vai permear todo o fazer da escola. Se você pega o documento, lá nos primeiros slides, a Adriana mostrou para você o linkzinho que está lá na IFAP, onde você tem acesso a todo o documento curricular. Quando é na parte introdutória, traz quais são esses princípios que balizam esse fazer na escola. Então, o primeiro deles, que é o mais importante, é a educação integral. Mas não é aquela educação integral de escola de tempo expandido. Não. É a educação integral que movimenta as dez competências que estão lá no currículo. Vamos conversar, vamos ouvir um pouquinho a Ana Penido falando sobre essas dez competências para a gente começar a entender o que é isso, do que a Helena aí está falando. Então, vamos passar, por favor, o próximo slide. Tem um filmezinho. Olá, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o capítulo introdutório da base, que é a parte do documento que traz as maiores inovações. Por exemplo, a principal delas é que a educação no Brasil passa a ter uma concepção do que se chama de educação integral. A gente não está falando com isso de educação em tempo integral, mas uma educação que vai contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas também o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural. Para desenvolver todas essas dimensões, a ideia, então, é que os currículos brasileiros, eles possam ter como foco o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, não adianta apenas a gente saber sobre os conteúdos, sobre os componentes curriculares. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos a capacidade de usar esse conhecimento, ou seja, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos, mas também ter atitudes positivas para que essas habilidades, então, possam resultar em um preparo maior para a vida e para a vida no século XXI. Por conta disso, a ideia é que esses novos currículos possam desenvolver as tais competências gerais. O que são essas competências gerais? Então, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver e que estão conectados com os desafios que o mundo contemporâneo oferece. Ou seja, não adianta a gente simplesmente desenvolver a capacidade dos nossos alunos de ler e escrever se eles não sabem escutar, se comunicar, expressar suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que realmente substanciem as suas ideias. Não adianta também a gente desenvolver a capacidade deles de lidar com os conhecimentos matemáticos se eles não sabem resolver os problemas da vida cotidiana, os problemas da vida diária, os problemas complexos que a vida oferece. Então, por conta disso, a ideia então é que essas competências gerais possam ser desenvolvidas não de forma isolada, como uma disciplina complementar, nada disso, uma aula especial, mas como efetivamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as habilidades também dos componentes curriculares. Então, o que são essas competências gerais? Primeiro lugar, são 10 competências e elas vão justamente falar de todas aquelas dimensões do desenvolvimento humano. A primeira competência trata justamente dos conhecimentos, como é que a gente desenvolve um repertório de conhecimentos sobre o mundo físico, sobre o mundo digital, o mundo das ciências humanas, da matemática, como é que a gente faz com que os nossos alunos se apropriem desse conhecimento que a humanidade já produziu. A segunda competência, ela fala do pensamento científico, mas também, além do ser capaz de pensar cientificamente, elaborando hipóteses, testando, construindo teses, investigando, além disso, também o pensamento crítico, ou seja, eu compreendo ali um experimento, mas eu tenho criticidade para argumentar, para problematizar o conhecimento que eu vou adquirindo, e também o pensamento criativo. Eu sou capaz de pensar novas soluções, de pensar coisas de formas e por ângulos e por perspectivas diferentes. A terceira competência, ela fala do repertório cultural. Quanto é importante a gente criar oportunidades para que os estudantes, eles tenham acesso aos bens culturais, às artes, à dança, à música, exposições, e essa proposta que eles não só desenvolvam a capacidade de fruir, de usufruir, de apreciar a arte, mas também de serem produtores de arte e cultura. A quarta competência diz respeito à capacidade de comunicação, ou seja, que esses estudantes sejam capazes de escutar, compreender o que o outro diz, argumentar em cima, expressar suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões, usando múltiplas mídias, para que eles possam realmente usar não só a linguagem escrita e verbal, que é o tradicional da escola, mas que eles também desenvolvem a capacidade de usar os múltiplos meios de comunicação, como blogs, vídeos, rádio. A quinta competência, ela tem a ver com o desenvolvimento da cultura digital, ou seja, a capacidade dos alunos desenvolverem um conhecimento sobre esse mundo da tecnologia, como é que ele funciona, mas também desenvolver a habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas de uma maneira crítica, de uma maneira ética, reflexiva, não apenas reproduzindo ou apertando botões, mas entendendo o que que, como é que essas mídias são, essas tecnologias são programadas, como é que eles podem fazer o melhor uso disso. A sexta competência, ela diz respeito à capacidade de argumentação. Eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil gosta muito de dar opinião muitas vezes sem as evidências necessárias. A gente ouviu falar, a gente acha, a gente tem uma percepção, mas quais são os fundamentos que embasam as opiniões que a gente está emitindo? Então, a capacidade de argumentação é justamente isso, eu trazer os elementos, as evidências, os dados necessários para que eu possa fazer uma bom, criar um bom argumento, eu possa defender as minhas ideias com convicção, mas também com a preocupação grande de não ferir os direitos humanos, de serem argumentos que integrem, incluam toda a diversidade, que a gente possa respeitar também o argumento do outro. Então, toda essa preocupação de uma argumentação que seja ética, que seja respeitosa, que seja propositiva. A sétima competência, ela diz muito da importância da gente desenvolver a capacidade dos estudantes de gerirem sua própria vida, de desenvolverem projetos em relação à sua vida profissional, acadêmica e pessoal também, sabendo estabelecer metas, tendo disciplina e resiliência, persistência para perseguir as metas que estabelecem, desenvolver sonhos, enfim, se preparar mesmo para ter propósito na vida e poder realizar aquilo a que ele se propõe. A oitava competência, ela é aquela de caráter mais íntimo, ou seja, que vai promover o desenvolvimento pessoal dos estudantes, a sua capacidade de autoconhecimento e de autocuidado, ou seja, eles serem capazes de conhecer o seu corpo, as suas emoções, de saberem gerenciar, gerir tudo isso, se afastarem de situações de risco, saberem cuidar bem da sua alimentação, da sua qualidade de vida. A nona competência, ela fala muito do desenvolvimento social, ou seja, desenvolver aquela capacidade dos estudantes conhecerem o mundo em que vivem e poderem ser agentes de transformação também dessa realidade. desenvolver a capacidade de conhecer seus direitos e deveres, de exercerem a sua cidadania com solidariedade, com a preocupação com a sustentabilidade, de realmente serem solidários, colaborativos, saberem cooperar com os demais. A décima competência, ela está muito focada no desenvolvimento da autonomia, ou seja, essa capacidade que vai sendo desenvolvida gradualmente ao longo da educação base, para que eles possam desenvolver também essa determinação para realizarem todo o potencial que eles trazem. Essas competências gerais, elas vão se espelhando no resto da base nacional comum curricular. Então, cada área do conhecimento, cada componente curricular, tem competências específicas que contribuem para o desenvolvimento dessas competências gerais. E são as habilidades que vão conter aí todos os sub-elementos dessas competências gerais. Um exemplo claro para quando vocês estiverem desenvolvendo ou revisando seus currículos. É fundamental ir identificando como que essas dez competências dialogam com as habilidades de cada componente curricular. Por exemplo, essa capacidade de comunicação está muito vinculada com toda a área de linguagens. Muito relacionada com a capacidade de leitura, de escrita, com os multiletramentos, tanto na língua materna quanto em outros idiomas, a capacidade de lidar também de se comunicar através das artes. mas a gente tem que perceber que capacidade de comunicação às vezes também é saber usar um gráfico matemático, usar um mapa que a gente aprende em geografia. Então, essas competências elas não estão restritas a um componente curricular especificamente. Elas têm que estar pulverizadas, transversalizadas nos vários componentes curriculares, nas várias áreas do conhecimento. Enfim, são capacidades que precisam estar sendo desenvolvidas ao longo de todo o desenvolvimento da educação básica. Principalmente as competências como autoconhecimento, autocuidado, colaboração, capacidade de gerir emoções, tudo isso é muito mais desenvolvido no tipo de prática pedagógica que se traz para a sala de aula, no tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno, da direção da escola com os estudantes, do que propriamente uma aula expositiva ou um componente que você vai achar lá um texto num livro, é oferecer oportunidades para que esses estudantes exerçam tudo isso. Oferecer oportunidades para que eles possam ser desafiados, provocados e ao longo do processo então possam ir fortalecendo muitas dessas características, dessas capacidades que alguns deles até já trazem dentro de si. E por isso mesmo não são competências que você possa valorar com nota ou dizer que um é melhor do que o outro um se deu melhor do que o outro são competências que vão passar muito pela personalidade de cada um pelo jeito de ser de cada estudante cada um vai atingir o máximo da sua potência mas sem necessariamente a gente precisar estabelecer um padrão para todo mundo. então são essas competências fazem um convite aos educadores aos especialistas em currículo para pensar mesmo práticas pedagógicas mais interdisciplinares mais ativas mais participativas que ofereçam todas essas condições não só para os alunos desenvolverem seu intelecto seus conhecimentos acadêmicos mas efetivamente poderem desenvolver todas as suas potências todas as suas dimensões e estarem assim muito melhor preparados para um mundo que os desafia também em todos esses níveis então fica aqui um convite para que vocês possam mergulhar compreender bem essas dez competências e possam efetivamente encontrar a melhor maneira a maneira que é própria da sua rede para trazer todas essas possibilidades e efetivamente oferecer uma educação que faça muito mais sentido e que prepare muito melhor seus estudantes nós ouvimos a Ana Penido trazer essa concepção das dez competências essas dez competências elas vão mobilizar todo fazer intencional a ser desenvolvido por você professor aí na sua escola vamos conversar um pouquinho vamos sobre essa formação integral que está imbuída nessas dez competências a gente apresenta agora coloquem para mim por favor o slide 33 aqui no slide 33 tem um resumo que vocês podem entender o que o currículo médio ele deve considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida nessa imagem nós temos três pontos importantes aqui para a gente estar verificando que a educação integral vai mobilizar algumas ações alguns fazeres na escola que é por meio dessa construção intencional desse processo educativo ações por meio de algumas metodologias ativas que desenvolvem o protagonismo desse nosso estudante essas dez competências elas estão embasadas nessa educação integral aonde a gente intencionalmente a gente nós professores intencionalmente precisamos desenvolver metodologias ativas que tragam a questão do protagonismo juvenil e também trazer potencialidades para que o nosso jovem consiga tomar decisões de forma mais acertada para o desenvolvimento do seu projeto de vida esses três pontos que apresentou nesse símbolo dessa imagem que precisam ser mobilizados aí por você professor então não é só para um professor não é só para o professor de projeto de vida não a escola precisa respirar esses princípios essas precisa desenvolver metodologias ativas precisa trazer esse diferencial está postular em toda a parte introdutória do nosso currículo a gente precisa só entender recuperar aqui que quando a gente fala de princípios a gente está entendendo que é um conjunto de concepções de metodologias e de valores que tem que estar presente nesse nosso fazer no nosso ensino para que a aprendizagem aconteça então como a Adriana colocou essa é uma primeira conversa eu sei que muitas dúvidas devem estar rondando aí você professora é tudo muito novo a gente sabe disso por isso a gente vem depois com uma formação mais consistente mais sólida onde a gente vai ter bastante tempo para desenvolver todos esses pontos que trazem o nosso currículo paulista da etapa do ensino médio agora eu vou passar a palavra para a Adriana onde a gente tem alguns minutinhos são 10h50 a gente tem até as 11h05 para responder algumas dúvidas algumas dúvidas para vocês algumas perguntas que foram surgindo ok se você tiver uma pergunta também pode colocar aí no chat se a gente não responder agora a gente depois coloca nas nossas perguntas e respostas Adriana com você Olá pessoal vieram muitas perguntas aqui no chat não temos condições de responder todas mas vamos algumas depois nós damos o feedback para vocês das outras perguntas ok o professor Joselia ele tem a preocupação de que se a escola se os alunos não escolherem itinerário formativo de ciências humanas como é que fica e também a preocupação dele quanto a atribuição para esses itinerários formativos a atribuição que vai começar semana que vem com os professores para os professores efetivos professor Joselias todas as escolas vão garantir no mínimo dois itinerários formativos em cada unidade escolar então as escolas não vão ficar descobertas em nenhuma das áreas lembrando também que toda formação geral básica ela é composta por todas as áreas e todos os componentes que a compõem como eu falei anteriormente dessa forma todos todas as áreas e os componentes serão garantidos na formação geral básica além da formação geral básica terão as aulas dos itinerários formativos com aprofundamento nessa área quanto a atribuição para semana que vem fica despreocupado porque como nós falamos na primeira série que vai iniciar em 2021 nós iniciaremos somente com a formação geral básica e a formação geral básica como eu falei garante todas as quatro áreas do conhecimento e todos os componentes que a compõem nós vamos nos preocupar com a atribuição dos itinerários formativos só no final de 2021 para o ano de 2022 porque os itinerários formativos a partir do aprofundamento curricular dos itinerários formativos iniciarão somente a partir da segunda série do ensino médio trago também a pergunta ao questionamento da professora Michele ela se preocupa com os itinerários formativos com o contexto de cada escola e realidade local sim professora o itinerário formativo é a parte flexível do currículo sendo assim eles vão se adequar sim às realidades locais nós temos essa preocupação e falaremos com vocês em outro momento a respeito de Adriana só complementando essa pergunta da professora o professor Ricardo também traz nesse mesmo sentido né na verdade ele traz um fica a dica hoje poderia pensar em dar liberdade para cada UTE para algumas aulas de itinerários mais pertinentes à realidade de cada cidade de cada unidade escolar sim professora é isso mesmo nós vamos poder desenvolver itinerários adaptando de forma ao contexto de cada unidade escolar para que de fato faça sentido para o seu aluno porém no começo como há muita novidade nós vamos apresentar alguns itinerários são 11 itinerários onde eles vão trazer essa forma de fazer mas a questão da contextualização ela está presente inclusive a partir da semana que vem mês que vem a gente vai começar uma conversa com todas as diretorias onde a gente vai estar construindo esse template dos itinerários ouvindo os PCNPs ouvindo alguns professores para que a gente traduzir esse contexto de cada escola de cada unidade escolar de cada município e que faça sentido para os nossos estudantes ok? Então a gente faz para você isso a professora Maria Alva questiona sobre os vestibulares sim professora eles serão também adequados as normativas da BNCC e o currículo paulista traz também todas as premissas da BNCC então eles também vão ser reformulados os vestibulares tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já respondeu mas como ela parece é bom a gente de novo responder o professor Caio ele pergunta se as disciplinas de filosofia e sociologia vão acabar não a resposta é não não as disciplinas elas continuam na nossa matriz filosofia e sociologia não vão acabar professor Caio ele compõe a formação geral básica dentro da área de ciências humanas e vai compor também os itinerários formativos tá o professor Vladimir se preocupa né com o desenvolvimento das competências gerais sim professor é um desafio mesmo lembrando que essas competências gerais da etapa do ensino médio ela não é da etapa do ensino médio tá competências gerais ela passa por todas as etapas da educação básica ou seja ela já vem do ensino fundamental dos anos iniciais até o final do ensino médio são as mesmas dez competências gerais e é um desafio mesmo por isso que nós estamos preocupados com as formações para iniciarmos com vocês a partir de 2022 formações mais robustas e traremos também o o desenvolvimento das competências em cada área do conhecimento Helena tem alguma pergunta aí você já respondeu com a professora Maria sobre as universidades se elas estão preparadas para isso não né eu falei para da da pergunta da Maria Alva que era da preocupação com os vestibulares não então complementando aqui tem uma dúvida da professora aparecida onde ela pergunta se as universidades estão preparadas para isso professora aparecida o currículo foi construído nosso currículo do estado de São Paulo foi construído de forma colaborativa onde nós tivemos a participação das universidades da USP da UNESP da UNICAMP e fora isso eles estão no debate porque nós temos representantes das universidades e das escolas particulares no nosso conselho de saúde de educação então elas estão se preparando sim para tanto formar os professores para esse novo currículo quanto também para receber os estudantes preparados com esse novo currículo por meio desse novo currículo ok professor Denis ele gostaria de que trouxéssemos na prática como isso vai acontecer essa segunda parte nós vamos trazer as equipes para falar com vocês todas essas ATPCs dessa semana que nós vamos abordar as quatro áreas do conhecimento essa segunda parte da nossa formação de hoje na ATPC é com a equipe de ciências humanas então eles sim vão trazer um pouquinho mais de detalhes como eu falei também é a primeira conversa que eles vão ter com vocês ao longo de muitas que teremos aí de formação em 2021 mas já dando um olhar de como desenvolver esse trabalho por área professora eu acho que a gente encerra então as nossas respostas de agora para que as equipes para que a equipe de ciências humanas possa falar com vocês agora mais especificamente sobre a área de ciências humanas tá então até uma próxima continuaremos aí com as nossas formações ao longo de 2021 um abraço a todos eu deixo aqui também o meu abraço carinhoso a todos vocês que fazem tudo isso acontecer aí no chão das nossas escolas lembrando como a Adriana disse que a gente volta a conversar com vocês e que o slide embora a gente não conseguiu passar todos os nossos slides tudo que nós queríamos conversar nesse tempo curtinho né passa tão rápido quando a gente veja acabou nosso tempo nós vamos estar compartilhando com vocês para que vocês vão aos poucos se apropriando de todos esses pontos que a gente começa a conversar a partir dessa nada então continuamos o trabalho com as nossas equipes um abraço carinhoso a todos olá bom dia professores e professoras meu nome é Tânia eu sou professora de filosofia né e estou na secretaria da educação compondo a equipe curricular de ciências humanas e sociais aplicadas bom esse é o novo nome da área de ciências humanas né nós estamos aqui nessa manhã com alguns objetivos né bem claros para essa esse momento da TPC né o primeiro objetivo é expor os percursos da construção dos organizadores curriculares da área de ciências humanas e sociais aplicadas promover reflexões sobre a articulação dos componentes da área a partir da proposição de temas e pergunta norteadora e finalmente discutir formas de planejamento e acompanhamento por área é nesta manhã estarei aqui né com o professor Emerson bom dia Emerson bom dia bom dia pessoal como a Tânia falou e a Helena antecipou nós trataremos das das questões sobre o currículo paulista na área de ciências humanas e sociais aplicadas e seus materiais nessa horinha nós lembramos né neste momento que a composição né desse trabalho né ela contou com os redatores né vamos falar um pouco sobre esses redatores Emerson sim eu também componho a equipe de ciências humanas e sociais aplicadas no componente curricular sociologia e só fui redator do currículo paulista para esse componente mas na minha companhia eu tive o professor Ed Wilson que juntamente com a professora Clarissa são os redatores do componente curricular história a professora Érica Frau que é PCNP da diretoria Campinas Oeste redatora do currículo no componente filosofia e por fim o professor Sérgio Damiatti que compõe a equipe curricular de ciências humanas conosco lá no componente de geografia e obviamente foi o redator deste componente ainda compõe a nossa equipe no ensino médio o professor Marcelo Elias que me acompanha em sociologia e a professora Milena que acompanha o professor Sérgio em geografia mas há de se destacar que o pessoal da área no ensino fundamental também participa conosco que são as professoras Andréia e Mariana para geografia e as professoras Priscila e Paula para história também tivemos o apoio muito importante dos PCNPs em vários momentos dessa etapa de construção do currículo paulista etapa ensino médio para a gente iniciar para a gente esquentar um pouco esse momento eu vou pedir para passar um vídeo ele é curtinho dois minutos eu já vou avisando que não é um vídeo assim um vídeo de um grande educador que nem a gente viu no primeiro momento é um vídeo um pouco ele traz uma discussão um pouco é uma discussão da educação que vocês já conhecem com um outro enfoque mas vamos passar primeiro esse vídeo que vai ser bem interessante a gente dar uma uma olhada nele desafio empatia o desafio de ser empático para compreendermos as outras pessoas temos de nos colocar no seu lugar e mudar a nossa perspectiva por outras palavras temos de aprender a sentir o que os outros sentem nunca é demasiado cedo para aprendermos a estabelecer empatia com os outros os alunos do primeiro ciclo do ensino básico aprendem a compreender os seus sentimentos e as suas necessidades entender os sentimentos e as necessidades daqueles que os rodeiam e a desenvolver formas de trabalhar em conjunto na sala de aula os alunos do segundo ciclo do ensino básico aprendem a mediar e a resolver conflitos os alunos do ensino secundário aprendem a aplicar todos estes conhecimentos num contexto de trabalho e a criar um mapa de empatia identificando-se com as necessidades dos seus potenciais clientes como parte de uma estratégia de negócio sensível aos outros no modelo tripartido o desafio empatia faz parte da dimensão da cultura de empreendedorismo uma vez que promove uma cultura de pensamento e ação a empreendedores esperamos que o desafio empatia vos consiga ajudar a estabelecer relações mais empáticas com as outras pessoas para mais informações e para terem acesso aos materiais do desafio consultem a página do programa de aprendizagem em www.iustart.eu Vocês viram esse vídeo? Ele começa com uma pegada um pouco de criança vai falar das fases da empatia então primeiro primeiro é entender seus sentimentos e reconhecer que o outro também tem sentimentos já no ensino fundamental a empatia traz a questão de você mediar e resolver conflitos e depois no ensino médio a questão da negociação do argumento de argumentar de trazer ideias e para isso uma visão um pouco mais ampliada de se colocar no lugar do outro o ensino médio vocês percebem que a questão da empatia ela vai trazendo um percurso um caminhar que traz essa importância de se colocar no lugar do outro de saber trabalhar em grupo de saber escutar então esse vídeo ele trouxe esse aquecimento mas a gente vai passar para um outro momento né Emerson Sim agora é a hora de vocês responderem lá no chat a pergunta na sua opinião o vídeo de sensibilização traz pistas sobre o tema que será priorizado neste momento da ATPC qual seria ele? Dois minutinhos para responderem lá e a gente retornar e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu acho que todos nós professores já temos desenvolvida a habilidade de localizar informação explícita no texto porque a maioria das pessoas respondeu obviamente a empatia, mas tem outros destaques aqui, por exemplo, Maria de Fátima diz que o nosso assunto vai ser diversidade, o foco vai ser diversidade. A Laudeci, o Fábio, o Wesley e tantos outros, como eu disse, responderam a empatia. O André Luiz, cuidar do outro e cuidar de si, que é bem legal. A Maria de Fátima, diversidade. A Rosália, pensar no outro como igual. Muito interessante isso, não é? Maria Estela, a empatia mostrada no vídeo é se colocar no lugar do outro. E a Mônica, competências socioemocionais. Dentre vários colegas que participaram, Tânia. Então, eu acho que você tem bastante elemento aí para responder as posições dos professores. Nossa, olha, muito obrigado professores, eu fiquei com medo, juro que eu fiquei com medo. Gente, eles não vão responder porque eles vão achar uma pergunta muito bobinha, mas vocês entraram no clima, responderam, eu fico muito agradecida, né? E é interessante a gente pensar que a palavra empatia, ela engloba tudo isso, né? É se colocar no lugar do outro, né? É você pensar em trabalhar em grupo, né? É pensar a diversidade, né? Isso é muito importante para a nossa área e para esse novo momento da educação básica, essa etapa do ensino médio, né? Que será por área. Como é que vai ser esse trabalho por área, né? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente vai chamar agora, né, Emerson, um outro momento. Agora que eles já estão aquecidos. Isso. O momento mal na massa, efetivamente, né? E para a gente resolver essa situação, colocar efetivamente a mão na massa, a gente vai levantar algumas questões. Nós adoramos questões. Estamos numa TPC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Vamos lá. A primeira questão. O que filosofia, geografia, história e sociologia tem em comum? Um, vão anotando aí, pessoal. Dois, na sua opinião, veja bem, opinião. Na sua opinião, qual é o objetivo, no contexto da educação básica, propiciar situações para a aprendizagem dos estudantes na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas? Por fim, considerando essas duas questões anteriores, na sua opinião também, o que se espera do professor da área? São questões para a mão na massa mesmo, né, Tânia? Para a mão na massa. E nós vamos aguardar as suas respostas, né? Acho que uns dois ou três minutinhos, o que você acha, Emerson? São três questões. São três questões, né? Vocês vão trazendo e a gente vai compondo, né, essa reflexão. Todos juntos, né? Para a gente entender esse novo momento que nós estamos vivendo aqui. Vamos lá? Três minutinhos. Musiquinha da interação. Musiquinha da interação. Musiquinha da interação. Legenda Adriana Zanotto 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 E a própria permanência Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto